Então, gente, já não gravei vídeo de exercício, eu tô muito ocupada hoje. Eu vou só gravar um vídeozinho pequeno mesmo, mas tô horrível, né? Então, eu lavei roupa hoje bastante, e aí eu vou começar a pegar essas roupas agora pra guardar as que tão enxuta, estender aqui dentro, né, na área, as que tão úmidas. Porque, assim, aqui tá, na hora pra outra começa a chover, né? E hoje, ferro solzinho, eu aproveitei e lavei todas as roupas, né? Porque no decorrer da semana passada, eu tava lavando só as roupas, assim, de utilidade rápida, né? De utilização rápida. Roupa de dormir, roupas íntimas, né? Roupa de trabalho do meu esposo. E aí, toalhas, lençol e etc. Eu tava deixando, né? Acumulando. E aí, hoje foi o dia. E aí, hoje eu já editei algumas capas dos meus vídeos, né? Que às vezes eu vou só colocando os vídeos e depois é que eu edito. E, enfim, eu acho que ainda eu tenho que fazer comida, terminar de arrumar a casa, enfim, muitas coisas. Vou mostrar aqui o que eu tenho que fazer. Vazia, eu tenho muita vazia pra lavar. Roupa pra guardar, enfim, várias coisas. E aí, como eu vou fazer isso agora, eu vou começar a fazer agora. Porque, assim, eu lavei a roupa, fiz tudo, né? Lavei a área, guardei as coisas. E aí, eu vim, sentei aqui, tomei um lanche. Isso já duas horas tá tarde, tá, gente? Que eu terminei, né? Eu comecei a lavar a roupa, era umas nove e meia. E aí, entre lavar, enxaguar duas, três vezes, colocar no amaciante. Tirar do amaciante, estender uma por uma. E, enfim, né? Como era muita roupa, né? Eu terminei já era uma e pouco, mais ou menos. Quando eu terminei, né? Porque eu lavo tapete também, os tapetes, enfim. E aí, quando eu terminei, eu sentei aqui, comi um lanche. E aí, eu fui editar minhas capas dos meus vídeos. Que eu faço do zero, eu faço as capas, eu coloco as tags. Edito, né? Direitinho lá no YouTube. E aí, eu criei coragem agora, eu levantei. Agora eu vou pegar de novo as roupas, de uma por uma. E as que tiver enxuta, eu vou guardar. As que tiver úmida, eu vou já colocar aqui na área. Tem que lavar vazia. Enfim, gente. Coisas normais de dona de casa, que vocês sabem. E é isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco aqui. Eu não sei por que o meu celular não vira enquanto eu continuo gravando. Eu tenho que parar o vídeo e começar a nova gravação. Então, espera aí. Aqui, ó. Como vocês podem ver, tá tudo arrumado aqui, ó. Ali tem uns tapetes que tá de molho no amaciante. Aqui a área tá limpa. E ali... E aí, hoje, ó. Tem um solzinho bom. E ali está todas as roupas. A maioria é mais lençol e toalha, né? Aí, aqui tem gatos em cima da mesa. Tem que até organizar. Eu só tiro o computador e já venho todo mundo pra cima da mesa. Fogão, tem que arrumar. Tem um tanto de vazio pra lavar também. Aqui mais roupa. E é isso, meu povo. Tem que arrumar isso tudo aqui, ó. E é isto. Gente, então. Peguei a roupa, né? As que tá enxuta. Aí ali, ó. Já tem só os tapetes. E as... Tapete. Roupa de botar o gato pra dormir. E essas daqui são as roupas que ainda estão úmidas, né? Vocês podem ver que ainda tá... O sol ainda tá um pouquinho. Mas eu resolvi tirar porque de uma hora pra outra chove aí. Molha mais do que... Enfim. E essas aqui são as roupas enxuta. Ó o tamanho dessa bacia. E ó um tanto de roupa. Só esse tiquinho de roupa. Enxuto. Quando a gente vai lavar não é esse tiquinho, né? Impressionante. Aí aqui as roupas uniformes. Ali as que tão no cabide. As que já vão... Eu vou colocar ali no guarda-roupa. Tão pegando marrom com frescor. Essas três aqui estão inutilidades. Como é que fala? Não dá mais de usar. Eu lavei só pra guardar, pra devolver. E é isso. Essa roupa aqui eu vou dobrar e guardar. Quando eu terminar de lavar vazia, que eu vou entrar pra dentro de casa. E assim estamos indo. Falta só lavar as vazias agora. Então, gente. Tô aqui, já vou lavar a vazia. E aí eu fiquei com uma... Uma dica pra dar pra vocês. Quando eu vou lavar a vazia, eu... Eu coloco que boa. Aquelas vazias assim que costumam ter um cheirinho, né? Ou às vezes que fica muito gordurosa. Eu boto que boa. E na tábua de corta-carne também. Não sei se essa luz tá boa. Na tábua de corta-carne. E uma pergunta que eu tô pra vocês. Vocês também têm mania de arrumar as vazias pra poder lavar? Eu organizo todas pra lavar. Coloco água, né? Pra amolecer o grude. E aí tem uma... Do jeito que eu vou lavando, é o jeito que eu vou guardar na vazia, né? Na bacia, que eu coloco as vazias lavadas pra depois guardar. Mostro aqui pra vocês. Olha, aqui as panelas de alumínio que tem pra lavar. Como elas são uma das últimas e eu vou usar bombril, eu coloco elas pro último, né? Porque eu não gosto de sujar a bucha de bombril antes de lavar de plástico. Aí aqui tem prato aqui embaixo. Vazeio de plástico. Colheres. Escopo em volta. Aí aqui mais vazio de plástico. Tampas. Mais vazio de plástico. Essas daqui tão tudo com que boa. Que tá com cheiro ou fica encardida, né? Eu coloco que boa. A tábua de corta-carno também tá com que boa. E é isso. Vocês viram? Até organizada parece que é menos vazia. Ainda agora eu mostrei. Tava tudo cheio, né? Aí eu organizei. Já tem pouca vazia. E aí eu vou colocar tudo aqui nessa bacia. E colocar lá dentro de casa. Pra guardar. Mas eu acho que eu não vou guardar hoje porque não sei se vai dar tempo. Tenho que guardar em roupa ainda e fazer comida. Então, bora ver. Então, gente. Lavei já as vazias. Já guardei tudo. Tudo limpo. Tudo guardado. Agora é só dobrar e guardar em roupa. E assim eu encerro esse vídeo porque senão vai ficar muito tarde pra me postar. Se eu for dobrar em roupa ainda. Fazer comida e depois encerrar o vídeo, tá? Então, é isso. Falou. Até o próximo vídeo. Ai. Desculpa aí pela minha cara feia. São traços de dona de casa trabalhando, né? E é isso. Obrigada por assistir. E faça os vídeos de exercícios. Se você estiver procurando fazer exercício. Tem vídeos de várias coisas aqui, minha gente. Falando sobre o pilão de concepcional. Coisas pra cabelo. Toné de casa. Enfim. Muitas coisas. Assiste aí. E obrigada. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.